A antiga cidade de Alexandria, uma joia na costa do Mediterrâneo, era mais do que apenas um porto movimentado. Fundada por Alexandre o Grande no século IV a.C., Alexandria rapidamente ganhou destaque como um centro de aprendizado. Sua lendária biblioteca abrigava uma vasta coleção de pergaminhos e atraía estudiosos de todos os cantos do mundo conhecido. Aqui, em meio à vibrante atmosfera intelectual, a história de Hipátia se desenrola. Alexandria foi um lugar onde mentes como Euclides, Arquimedes e Eratóstenes prosperaram, expandindo as fronteiras da matemática, engenharia e astronomia. Foi nesse cenário de efervescência intelectual que Hipátia assumiu o centro do palco. Teão de Alexandria, pai de Hipátia, era um renomado matemático e astrônomo. Ele era um estudioso proeminente no museu, a estimada Instituição de Ensino Superior de Alexandria. Reconhecendo o intelecto excepcional de sua filha, Teão incutiu nela um profundo amor pelo aprendizado e uma paixão por desvendar os mistérios do universo. A orientação de Teão foi além da instrução tradicional. Ele fomentou em Hipátia um espírito de investigação crítica e uma dedicação à erudição rigorosa. Sob sua tutela, Hipátia foi exposta às teorias matemáticas e astronômicas mais avançadas da época, estabelecendo as bases para suas próprias contribuições inovadoras. A mentoria de Teão foi fundamental para moldar a jornada intelectual de Hipátia, nutrindo-a e transformando-a em uma estudiosa que deixaria uma marca indelével na história. Nascida em 350 d.C., Hipátia esteve imersa no mundo da erudição desde tenra idade. A posição de seu pai no museu proporcionou a ela acesso incomparável aos seus vastos recursos e a uma comunidade de mentes brilhantes. O intelecto de Hipátia floresceu neste ambiente. Ela rapidamente superou seus pares em matemática, astronomia e filosofia, demonstrando uma aptidão excepcional para o pensamento abstrato e o raciocínio lógico. Sua abordagem do conhecimento era multidisciplinar. Ela via a interconexão de diferentes campos, acreditando que uma compreensão abrangente do universo exigia uma síntese da investigação científica e filosófica. Essa abordagem holística a diferenciou como uma verdadeira polímata, uma estudiosa cujo brilho resplandecia em múltiplas disciplinas. O vínculo entre Teão e Hipátia ia além da tradicional relação pai e filha. Eles eram companheiros intelectuais, colaboradores no verdadeiro sentido da palavra. Juntos, eles embarcaram em empreendimentos acadêmicos ambiciosos, revisando e comentando textos matemáticos e astronômicos clássicos. Sua colaboração no Almagesto de Ptolomeu e nos elementos de Euclides demonstrou seu compromisso compartilhado em preservar e avançar o conhecimento científico. Esse espírito colaborativo, essa paixão compartilhada pela exploração intelectual, deixou uma marca indelével na história da matemática e da astronomia. Embora Hipátia se destacasse em matemática e astronomia, foi no reino da filosofia que ela realmente deixou sua marca. Ela se tornou uma figura de destaque no neoplatonismo, uma escola de pensamento filosófico que mesclava os ensinamentos de Platão com elementos místicos. As palestras de Hipátia atraíam estudantes de longe, atraídos por sua eloquência, sua profunda compreensão dos conceitos filosóficos e sua capacidade de tornar ideias complexas acessíveis. Os ensinamentos filosóficos de Hipátia enfatizavam a busca pelo conhecimento como um caminho para a iluminação espiritual. Ela via a matemática e a astronomia não apenas como ferramentas para entender o mundo físico, mas como caminhos para compreender o divino. A capacidade de Hipátia de entrelaçar ideias filosóficas complexas com princípios científicos a tornou uma figura cativante e influente no cenário intelectual de Alexandria. Enquanto Hipátia florescia como estudiosa, o cenário político e religioso de Alexandria passava por uma turbulência significativa. O Império Romano, outrora um monólito de poder, estava se desintegrando por dentro, enfraquecido por conflitos internos e pressões externas. O cristianismo, antes uma seita perseguida, havia ganhado destaque, tornando-se a religião oficial do Império. Essa mudança na dinâmica do poder teve consequências profundas para Alexandria, uma cidade a muito reconhecida por sua diversidade religiosa e intelectual. A atmosfera anti-estolerante de Alexandria, onde diversas crenças religiosas e filosóficas coexistiam, começou a se erodir. A cidade tornou-se cada vez mais polarizada, dividida por linhas religiosas preparando o cenário para conflitos e tragédias. No cerne da turbulência de Alexandria, estava o confronto entre duas figuras poderosas. Cirilo, o ambicioso bispo cristão, e Orígenes, o prefeito romano. Cirilo, movido pelo desejo de consolidar o poder cristão, via os intelectuais pagãos remanescentes da cidade e sua aceitação da razão e da filosofia como uma ameaça à sua autoridade. Orígenes, por outro lado, era um defensor ferrenho da lei e da ordem romanas, comprometido em manter a paz e a estabilidade em uma cidade à beira do caos. A rivalidade entre Cirilo e Orígenes ia além da ambição pessoal, refletia um choque fundamental de ideologias. Cirilo via o mundo através das lentes da fé, acreditando que a doutrina religiosa deveria prevalecer sobre todos os aspectos da vida. Orígenes, imbuído da tradição romana de lei e governança, valorizava a razão, a lógica e o estado de direito como alicerces de uma sociedade estável. As sementes da discórdia semeadas pela intolerância religiosa e a luta pelo poder entre Cirilo e Orígenes criaram um clima de medo e suspeita. Hipátia, com seus laços estreitos com Orígenes e seu compromisso inabalável com a razão e a filosofia, tornou-se alvo de suspeita e animosidade por parte dos seguidores de Cirilo. Eles a viam como um símbolo dos velhos tempos, uma representante da tradição intelectual pagã que buscavam desmantelar. Suas palestras, antes celebradas por seu rigor intelectual, eram agora taxadas de encontros heréticos, espalhando ideias perigosas que minavam a autoridade da igreja. Hipátia, antes reverenciada por seu intelecto, foi agora falsamente acusada de bruxaria, feitiçaria e de incitar a rebelião contra a igreja. Essas acusações infundadas, alimentadas pelo medo e pela intolerância, pintaram um alvo em suas costas, marcando-a como inimiga do cada vez mais poderoso establishment cristão. No ano de 415 d.C., as tensões latentes em Alexandria atingiram um ponto crítico. Uma multidão de seguidores de Cirilo, inflamada pelo fanatismo religioso e alimentada pelos rumores venenosos espalhados sobre Hipátia, a atacou enquanto ela cavalgava pelas ruas da cidade. Eles a arrastaram de sua carruagem, a despiram, a espancaram e a assassinaram brutalmente. Suas ações foram um terrível espetáculo de violência e intolerância. A morte de Hipátia enviou ondas de choque por Alexandria e Alain, marcando um dia negro na história da liberdade intelectual. O assassinato brutal de Hipátia não foi apenas uma tragédia pessoal. Foi um golpe devastador para o espírito intelectual de Alexandria. O medo e a violência triunfaram sobre a razão e a investigação, deixando um silêncio arrepiante em seu rastro. Apesar das circunstâncias trágicas de sua morte e da perda de muitos de seus escritos, o legado de Hipátia continuou a ressoar através dos séculos. Sua história tornou-se um grito de guerra para intelectuais e livres pensadores. Um lembrete da fragilidade do conhecimento diante da intolerância e da violência. Suas contribuições para a matemática, astronomia e filosofia, embora fragmentadas e incompletas, forneceram insights valiosos para estudiosos posteriores, influenciando o desenvolvimento desses campos por gerações. A história de Hipátia serve como um poderoso lembrete da importância da liberdade intelectual, da busca pelo conhecimento e da necessidade de desafiar o dogma e a intolerância em todas as suas formas. Embora grande parte do trabalho de Hipátia tenha se perdido com a fúria do tempo, sua história continua a cativar e inspirar. Sua vida e morte trágica são um exemplo da fragilidade do conhecimento e da ameaça constante da intolerância. O legado de Hipátia não está apenas nos teoremas matemáticos que ela provou ou nos tratados filosóficos que escreveu, mas no espírito indomável que ela personificou. A luz de Hipátia, embora extinta prematuramente, continua a brilhar através da escuridão. Um farol para aqueles que ousam questionar, explorar e buscar a verdade em todas as suas formas. Sua história é uma prova do poder das ideias, da importância da liberdade intelectual e do espírito humano duradouro que luta pelo conhecimento mesmo diante da adversidade.